Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto a foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E o silêncio servindo de amém O bar mais perto depressa lotou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio Camilo vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta bandeira E a moçada resolveu parar E então Tá lá o corpo estendido no chão